Fique por dentro do que vem por aí sobre a ordem das novelas da Globo até 2023. Em março, ao final de Éramos 6, estreia nos tempos do Imperador às 6 horas, drama de época que se passa em 1856 com Dom Pedro II por volta de seus 40 anos. Logo depois, em setembro, estreia Lenda Ilusão, novela protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Witt. A história de época se passa em fazendas no interior do Rio de Janeiro. Em 2021, começa a Feira das Vaidades de Autoria de Gilberto Braga inspirado no romance de William MacCay, citado o escritor britânico. A história da novela gira em torno de uma jovem ambiciosa e se casa por interesse com um homem rico que depois vai à falência, no segundo semestre de 2021. A lista pode ser alterada, mas dá como certa estreia de Arroz de Palma do autor Bruno Luperi e na sequência o Selvagem da Ópera de Maria Adelaide Amaral no começo de 2022. Alcides Nogueira desenvolve a adaptação do livro A Intrusa, de Julia Lopes de Almeida, que será exibida entre julho de 2022 e março de 2023. A trama é ambientada no final do século XIX no Rio de Janeiro e acompanha um rico advogado viúvo. Ele contrata uma governanta e acaba se apaixonando apesar de ter prometido a sua falecida mulher em leito de morte, que nunca se envolveria com outra pessoa. Na fila das 19 horas, as novelas estão confirmadas até o fim de 2021. E são elas. Depois de Salve-se Quem Puder virá a morte pode esperar em julho. Os protagonistas Giovanna Antonelli, Valentina Herzage e Matheus Solano e Vladimir Bruxeta sofrerão um grave acidente aéreo fatal, mas que voltarão à vida sobreavisados que apenas um deles irá morrer de fato em seis meses. Em janeiro de 2021 e estreia Cara e Coragem, novela de autoria de Cláudia Souto, cuja história a ser ambientada em grande parte na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Às 21 horas estreia em maio Um Lugar ao Sol. Cauã Raymond será o protagonista e viverá a Gêmeos. Logo depois, em novembro Menina dos Olhos, título provisório da novela de João Emmanuel Carneiro que será uma história de vingança. Além de uma mãe má que maltrata a filha deficiente visual, a trama também terá um garçom como um dos personagens principais. Glória Pérez se prepara para assumir o lugar de João Emmanuel Carneiro em maio de 2021. E por fim, no segundo semestre, Roda da Fortuna, escrita por Maria Helena Nascimento. Legenda por Sônia Ruberti